Eu tava achando meio estranho, porque, do nada, eu tava muito lubrificado, digo, oxe, aí quando eu fui ver, a cueca tava, a cueca tava, a cueca tava suja, calma, pô, a cueca tava suja. É, isso é verdade. Bora, Vitor. Peraí, fala com a minha mulher, filho de rapariga. Caralho, diga, cê tá trabalhando. Quer que eu embuste você pra ficar falando com você também, filha da puta? Eu me livre. Fica na sua casa pra saber cê tá fazendo o que, caralho. Ah, vai se fuder, Merencio, filha da puta. Porra nenhuma, acaba a live certo, porque, aí, aí, a minha mulher não deixa eu fazer, ela vai ter mais tarde. Ah, pelo menos eu não paro a play pra ficar falando. Vou colocar alguém menos de... Mas sabe o que é o foda, Merencio? Tá melhor falar com ela do que jogar com você aqui. Vai tomar no cu, olha o satanás de meu lado ali. É o satanás falando comigo ali e você acorrentado. Se joga não, velho. Eu caí, binho. Caralho, viado. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Calmo, calmo, calmo. Calmo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Filho da puta, velho. Calma, 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 calma. Você é um filho de uma vagabundo. Cara, é só andar, velho. É só ir. É só ir. O negócio foi, Zé Puceta. Não era só andar, não. Eu vou tentar segurar você. Peste, meu irmão. Vai, Tomê, vai, Tomê. Dessa vez eu acredito em você. Fazer, nossa. Fiz amor agora, irmão. Eu acredito. Caralho, porra, o negócio tava ali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fiz a boa aqui, tá? Agora foi. Porra, vai se fuder. Você fica em silêncio até o resto da gameplay dele. Desculpa. Fez uma pra derver. Não. Fá o seguinte, Johnny. Vai lá. Faz um inferno no casamento dele. Faz ele se separar e assuma o lugar da mulher dele. Deus é mais, Deus é mais. É? Caralho, velho. Aproveita que tu é da Bahia. Faz uma macumba pra ficar no lugar dela. Espera, espera, espera. Se joga. Se joga. E aí, rapaz. Bora, Johnny. Você me largou, velho. Por mim, se eu tivesse o machado, eu cortava seu pé e deixaria você parar sem a corrente. Fazer que nem Jogos Mortais. O Binho quer se matar, velho. O Binho tá depressivo, é, Binho. Pera aí, viado. É não, viado. Esses que ela tá fazendo correndo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Vi? Tá vendo aí, Vi? Eu sei que o Johnny é foda, pô. Falta aí. Vai dar bosta isso. Pelo amor de Deus, mano. Porra, viado. Vai tomar no cu, porra. Vai cair no primeiro pulo, velho. É o primeiro pulo, Johnny. Eu avisei. Depois é o Tomé. Ah, não, velho. Aí é foda. Tomé é foda, velho. Ah, tomar no cu. Qual a dificuldade de só seguir essa porra? Cara, não é só seguir. Precisamos organizar. O Johnny, o Johnny. Dá o reload aí. Por que que foi o Johnny? Ah lá, é ó. Você pulou errado, Johnny. Não, oxi. Eu pular errado não influencia você, Kai, não. Eu, eu... Não, não, não. A gente tá amarrado, não. A gente tá amarrado, não, Johnny. Não influencia, não. A gente tá amarrado, não, Johnny. Não influencia, não. Claro que a gente... Não, eu não lhe puxo. Você... Não, puxar não. Não, puxar não. Tem duas forças, o empuxo e o E-Jone. Vai tomar no cu. Caralho, eu sou uma força. Não influencia. Toda mecânica do jogo tem a ver com a distribuição de peso. Não, não influencia. Não influencia. Caralho, olha. Eu já fui. Asterói, barragem. Eu agora sou uma força, pô. Vai tomar no cu. Olha aí, moral da porra. Você não passou no limite. Fica tranquilo, Johnny. Não, usei mesmo. Se foda. É, né? Não, tranquilo. É. O jogo é seu, se for o que você quiser, Johnny. Tem gente que tem um cu só e dá. Dá. É foda. Tá entendendo? É foda, pô. Entendeu, véi? Caralho. Eu tô peidando gelado, eu tô peidando gelado aqui, véi. Fica tranquilo. Aí, Johnny. Enquanto tiver gelado é beleza. Foda é quando tiver molhado. É, aí... Uma vez eu caguei. Eu tava peidando spray. É, no segmento aqui, ó, espera. Calma, ó. Primeiro pular o pulo, vô. Peidando spray é foda, que ele passa pra cadeira, pô. É. Cara, você tá um feeling bonito da porra aqui, tá? Dá uma borrifada aí, véi. É, é, é. Eu achei, eu achei... Eu tava achando meio estranho, porque do nada... Eu tava muito lubrificado, de gostinho. Aí, quando eu fui ver, a cueca tava... A cueca tava... A cueca tava suja. Calma, pô. A cueca tava suja. Aí, eu fui ver o pijama... Aí, o pijama também tava sujo. Aí, quando eu... Aí, eu pensei, digo, porra... Aí, o pau do meu namorado também tava suja. Se o pijama tá sujo, a cadeira também tá suja. Aí, eu fui testar, aí tava suja mesmo. Vocês querem rezar? O que que vocês... Bora! Bora. E o Tomé tá como? E o Tomé tá como? O Tomé tá... Não, o Merencio tá lá. O Merencio tá lá. Mas tá, essa aí não foi ele, não. Essa aí não foi ele, não. Ó, 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 ó. Não foi ele, não. Não foi ele, não. Nós três andando na frente, ele não... Não, não, peraí, calma. Ele parou a travada. Três caras caíram, só um que não, o qual... Ele empurrou os caras, foi, Johnny. Exatamente, meu amigo. O cara trava, o Vitor pensa que não trava, não. O que é certo, é certo. O Vitor tá... O Vitor tá correto na... Merencio, Merencio, eu tô firme... Eu tô firme a acreditar nos caras, vô, véi. Não, não. Tá certo você, Vitor. Vitor, acredita no seu coração, velho. Seu coração primeiro falou que eu tava certo. Meu coração, ele é cheio de dúvidas e coisas maliciosas, Merencio. Mas se preocupe não, quem sabe faz de novo. Já dizia o filósofo. É isso, é isso. O filósofo Fausto, né? Não, ele sabe o que ele disse, que sabe fazer ao vivo, né? É o que a gente tá fazendo aqui. O problema é quando você... Saca esse pulo todo, hein, Johnny? Quando você sofre um acidente e no meio da ambulância tem uma chamada. Caralho, o Fausto não precisa de um órgão. O Johnny tá mal, viu? Eu caio, eu caio, o Johnny, mano. Peraí, caralho, velho. O Johnny tá desconcentrando aqui. Puxa, puxa. Eu tô tranquilo, tô tranquilo. Nossa, cagamos, velho. Cagamos pra galera, depressa do Faustão. Quase caguei, viado, aqui. Calma, calma, calma. Tem até um meme sobre isso aí, pô. Só o fluxo. Isso aqui é igual o Just Dance. Isso aqui é igual o Just Dance. Igual. Igual o quê? Just Dance. Just Dance. Pô, nunca joguei Just Dance aí, fudeu. Porra, o cara trabalhou, é por isso que foi demitido da Ubi. Você já jogou, querida? Já. Tem gameplay pra eu ver? Desse seu bumbum rebolando? Peraí, peraí, peraí. Peraí que o Kalisteria falhou aqui, velho. Obrigado. Vem Kalisteria. Ô, Meras. Vamos gravar um videozinho pra lá, tranquilo? Pra tá à vontade que todo mundo fica cobrando caralho. É só pagar bem, mano. É só pagar bem que nós gravamos. Cadê o Ninja? Cadê o Leninja? Saudade Leninja. Caralho. O Vitor jantando. O Vitor jantando enquanto joga essa play, velho. É um dos coisas que vai me irritando essa merda. Eu janto. Vem, eu fico com muita raiva. Um momento esporádico, velho. Eu sei quando você vê alguém com medo, você não tá com medo, você fica com raiva. Toda hora você tá jantando, Vitor. Caralho. Vai, Vitor. Pode olhar no YouTube dele. Toda gameplay dele tem janta. Porra, a hora que eu faço live, qual é? Cara, mas se você começar 4 da tarde, tá jantando, 6 de noite jantando, 8 horas jantando, 10 horas jantando, minha noite jantando, velho. Às vezes as 4 da tarde. Eu desrespeito, você sabe que tem gente que não janta, né? É, mas o pessoal da África não assiste minha live, não. Não, já tô incomodado aqui, já. A sua mulher confia em você, Mernic? No 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Meu Deus, velho. Pula, pula, Vitor. Pula, Vitor. Segura, 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 minho. Segura, minho. Segura, minho. Não, pera aí, tá parando de puxar. Pula, me puxa. Eu não tô puxando. Ele daqui tá lá, Vitor. É só o memo, seu... Não me joguei não, Vitor. Não me joguei não, vocês me puxaram, porra. Dá edificado, dá edificado, dá edificado, dá edificado, dá edificado. É só dar pausa e voltar.